Mulher em vergonha, o apresentador Gabriel Júnior por prêmio não dado após ter vencido no programa Moçambique em Concerto. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Para você que ainda não é inscrito, aproveita em se inscrever, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para que possa ser notificado a todos os vídeos que o canal for a carregar. Vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. O presidente do Conselho de Administração e apresentador do programa Moçambique em Concerto na televisão privada Sucesso, o Sr. Gabriel Júnior, foi duramente envergonhado durante a transmissão do seu programa neste domingo. Sucede que Gabriel Júnior e sua produção queriam por lado uma senhora que aparenta ter seus 50 anos de idade e é causa que está na entregue, presente que a senhora ganhou um dos programas. Pois hoje, a senhora vencedora decidiu surpreender o apresentador da linha telefônica ao vivo, exigindo sua cadeira sofá que ganhou no programa. Para distrair o público, o Gabriel Júnior usou a estratégia de entregar o telefone à sua secretária, conhecida por Isa, e esta por sua vez diz que já entregou o sofá à senhora. Desesperada, a senhora volta a falar com o filho do povo e este recomendou que a vencedora fosse a estação televisiva amanhã pelas 14 horas. Entretanto, a senhora percebeu que não estava ainda claro o que o Gabriel Júnior dizia, né? Eita, volta a existir até que o Gabriel Júnior fica furioso e manda a produção mudar a chamada. Veja o segundo vídeo. Tchau, tchau.